Eu sou vice-presidente, mas eu sou vice-presidente. Obrigado. O que é isso? O que é isso? Onde está a gente? É um goro Um goro, né? Um goro 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 Não é um goro Um goro Um goro O que é isso? Mwangalia wapi tafugiu Kueli minajua kaseke Ngurue na fugiu waka kaseke sana Maisi kuesa vilele Ngurue nye tunonaka ya kujunguruka Ya kushindego Na tembea mchana mzima Haina fasi kamili Na haina chakula kamili Ikue ufugu nye haita tuletea probleme Na batu Njoineza kwaya lazima